Cuidado com o chão que dá pra machucar, velho! Oi! Oi! Aqui é um arco maia falso. Mas é original, né? É, olha pro chão. Tô olhando, tô olhando. É um arco maia falso. Uma caverna. Que louco! Tô passando por onde os maias passaram. E era pequeno porque eles eram baixinhos. É. Eles são baixinhos, como é? Vim de lá. Uuuuh! Caraca! Caraca! Tô muito louco!